Na rotatória, pegue segunda saída em Avenida Três Corações Boa tarde, meus amigos Boa tarde, meus amigos Estamos no município de Anandela Atravessa SN03 Hoje dia 9 de junho D2000 E 23 Hoje domingo, 16 horas 37 graus de temperatura Estamos na cidade de Nova 4 No município de Anandela Boa tarde Em 300 metros Na rotatória, pegue segunda saída Ficamos algum tempo sem postar os nossos vídeos Porque o nosso canal não é monetizado Ele vive de... Na rotatória, pegue segunda saída em Avenida Três Corações Vive de doações De contribuições Colabore com o nosso canal Faça a sua doação Em 900 metros Vire à esquerda em Rodovinha Mário Covas Escaneie o nosso QR Code Da logo a marca do canal Faça um Pix Contribua com novos vídeos Para o canal Em 300 metros Vire à esquerda. Vire à esquerda. Vire à Avenida Mário Covas, ao nosso lado esquerdo, tem as obras do elevado. Vai se construindo um elevado aqui na Avenida Três Corações com a Mário Covas. Aqui, ao nosso lado esquerdo, está em obras. Futuramente, não teremos mais esse sinal da Mário Covas com a Avenida Três Corações. Vire à Avenida Três Corações com a Mário Covas. Vamos dobrar à esquerda. Vamos ter acesso à Avenida Mário Covas. Vire à esquerda em Rodovia Mário Covas. Seguir em frente até o... E 900 metros. Mantenha-se à esquerda para o viaduto do coqueiro. Vire à Avenida Três Corações com a Mário Covas. Vire à Avenida Três Corações com a Mário Covas. Veja. Vire à Avenida Três Corações. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estamos na Avenida João Paulo II, no bairro da Guanapara, no município de Ananindewa. Boa tarde, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Se puder, colabore e escaneie o nosso QR Code, que está posicionado na logomarca do canal e faça uma doação de qualquer valor. Vamos lá. 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 A gente se senta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.